Sempre gostei de ruínas, quando criança sonhava viajar pelo rio fotografando suas ruínas. Aquele prédio morto que ninguém vê, aquele prédio se decompondo dia após dia, mas sempre presente, pra mostrar o que dói no coração da cidade, suas artérias entupidas. Também tenho minhas ruínas, por trás do sorriso bonito, da simpatia, do bom humor é que elas vivem. Minhas ruínas mórbidas, minhas ilhas de solidão e medo, meus vícios, obsessões, meus maus cheiros. Sou minhas ruínas que ninguém vê e sonho desde criança fotografá-las e exibi-las em exposição num salão nobre de um palácio vitoriano qualquer.